Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Tão bem, né? Tão bem, que dia é que é hoje? Hoje é o dia mais santificado da semana O dia mais canônico Esse é o SBS Sempre bom saber, perguntas enviadas pra vocês Respondidas por eu que não tenho muito gabarito A diferença é que Quem assiste esse vídeo Acaba ganhando uma visão além do alcance Espada Justiceira Deme a visão além do alcance Sim, você ganha uma percepção das coisas Nas séries que é irrefutável Que você pode realmente apontar O dedo pras pessoas e dizer Você lê essa obra errado Sim, então assiste até o final desse vídeo aqui Que você vai ganhar uns 150 De QI e vai começar a achar Coisas que ninguém mais Consegue ver Fruta Fruta da nhanhan Quer mandar sua pergunta? O link tá aqui na descrição Clica aí, deixa a sua perguntinha Vamos lá tirar todas essas dúvidas Duvidosas Vamos lá, com essa pergunta aqui do Jonatas Camargo Tem alguma chance da Tox ser Lili Nefertari? Olha, essa pergunta, ela já apareceu aqui E acho que é sempre bom trazer ela à tona Pra deixar viva na mente dos fãs Eu discordo completamente que tem qualquer possibilidade De isso ser real Porque tem pontos que não batem muito bem Primeiro de tudo, por que Lili Nefertari Viajaria 800 anos do futuro E esconderia o seu nome? Ela está indo pra Wano Um lugar que não tem qualquer conexão Com o governo mundial E que informações não vazam Ela disse que os seus pais Eram de Wano A família Amatsuki É uma das famílias Também presentes em Wano Então não faz sentido Essa mudança de nome E o pior de tudo Se Lady Toki fosse Lili Nefertari O Momonosuke seria, por direito O verdadeiro rei de Arabasta Então não bate muito bem, entendeu? A Vivi vai perder o posto, o trono Porque o Momonosuke seria filho da rainha Lili de Nefertari Fora que assim, a família Nefertari Ela é muito antiga O Palácio de Alubarma mesmo Ele data de 4 mil anos Você pega a timeline de One Piece Você tem 5 mil anos atrás A árvore do conhecimento de Ohara é plantada O primeiro ponto mais antigo da história Qual que é o ponto mais antigo depois disso? 4 mil anos atrás Um herói funda, ele domina a Arabasta E funda o casterno de Alubarma Então a família Nefertari já tem Há muito tempo ali na linha sucessória E não tem qualquer sentido a Lili trocar de nome Falar que seus pais são De Wano E aí o Momonosuke Ele é rei, é Shogun, De Wano E vai ser agora também o rei de Arabasta Então atrapalharia inclusive A importância da Vivi na trama Então não, não concordo com isso de forma alguma Pode acontecer? Claro que pode Mas o Roda vai ter que fazer um xadrez 4D Para explicar todos esses pontos Que eu trouxe à tona aqui para vocês William C. STZ Se o governo sabia das propriedades da fruta de Nica Por que eles não mandaram a Marinha capturar o Luffy No primeiro vestígio de que ele tinha uma fruta Com propriedades semelhantes? Seria esse um furo do roteiro? Olha, eu já fiz alguns vídeos sobre isso Já respondi no SBS Mas eu acho que é uma dúvida super válida Para qualquer fã da série, tá? Por que o governo mundial não mandou capturar o Luffy? Quem garante que eles não mandaram? Ele não tem uma recompensa pela sua cabeça? Em todos os arcos do Luffy Tinha um agente da Marinha Um agente da CPI Que estava tentando capturar o Luffy Não ativamente Mas pensa o seguinte A fruta não desperta por vários séculos Beleza? Aí aparece alguém com uma fruta da borracha E claro, eles podem mobilizar uma força-tarefa Para capturar o Luffy Mas qual que é o X da questão? O tempo que o Luffy está no mar O Shanks roubou essa fruta do governo Há 12 anos atrás Depois disso A fruta desapareceu Eles não tinham vestígios Que o Luffy tinha esse poder Quem viu foi o Kuma Lá no início Quando ele estava Virou o Shichibukai Ele viu que o Luffy tinha essa fruta da borracha Mas ele não comunicou nada disso O Luffy está no mar, galera Há menos de 6 meses Sim Teve 2 anos no Timeskip aí parado Mas navegando Ele tem 3 meses antes do Timeskip 3 meses depois É pouquíssimo tempo que o Luffy tem navegando no mar Então o Over Mundial Obviamente que tentou Mas o mar é gigantesco Não é assim Vai lá e captura ele E o Luffy foi crescendo de poder Progressivamente Teve ajuda de outras figuras muito importantes Em Marineford ele estava presente O Shanks interrompeu Então pode pegar em retrospecto Que todo arco sempre tem Alguém se movimentando Tentando capturar E não à toa tem aí as suas recompensas Beleza? Então o X da questão aqui É o tempo que o Luffy está no mar Eu fiz um vídeo dessa linha temporal Explicando direitinho Quanto tempo o Luffy está navegando E aí você tem a explicação De por que eles não correram atrás do Luffy Não furo no roteiro É na verdade A gente acaba sendo vítima Do ritmo Da passagem do tempo Apesar da série ter quase 30 anos O Luffy só está navegando Há poucos meses Bebinho E se a primeira fruta A ser criada Seja lá como ela foi criada Fora a fruta da pata do Kuma E o fato das outras frutas Virem do desejo das pessoas É literalmente A fruta da patinha Tornando tangível O desejo e sentimento E colocando em uma Akuma no Mi Colocando originalmente Em pessoas Claro Após isso Colocando na fruta Para que seja passado Para a frente Como alguém Precisa tomar A bolha do desejo Colocar em algo Assim que uma pessoa morre O desejo procura Um novo receptáculo No caso A fruta Que pode ser explicado Como um despertar Da Akuma no Mi Eu não acho que a fruta Do Kuma Da patinha Seja a primeira A pata de um gato Apesar do poder Ser muito legal Tira a dor Tira a memória E tal Mas por que os caras Vão fazer um poder Aqui insano agora Primeira descoberta Tecnológica Há 500 anos Da frente do tempo O que a gente vai fazer O poder da pata De um gato Por conta disso Eu acho que ela Não é a primeira fruta De forma alguma E eu creio que Tá muito mais relacionado A Nika A realização desses desejos E o que torna Mais gritante Essa ideia É aquela cena No final do ano Quando tá subindo Os balões Dos desejos Das pessoas Da Cidade das Flores E você vê que Diversos dos desejos Acabam sendo atendidos E eu acho que aquela cena Ela é muito importante Porque ela acaba sendo Uma espécie de ligação Uma conexão De que quando for revelado Como os desejos Das pessoas Se tornavam As Akumas no Mi E você fala Caramba, olha Essa cena aqui O ano é magnífica Lembra? Ah, eu quero beber água Ah, eu quero que o Kaido Seja deltado Esses desejos Foram atendidos Então eu acho Que está diretamente ligado A Nika E a energia invisível Que habita todo mundo Não à toa Os tambores da libertação Despertaram lá O robozão Então assim A fruta da patinha Apesar de ser muito legal E ter esse conceito De poder tirar Diversas coisas Das pessoas Eu acho que Por ser a pata De um gato Não cai muito bem Para ser a primeira Criação tecnológica Dos caras Pedro Pelude Qual a relação De One Piece Com o sistema solar Vemos Luffy Com o Sol As ervas estérias Com o Pluton E Uranus A lei de Poseidon Sendo filha de Netuno A Lua Com os Lunarians E o Gorosei Tendo o nome De planetas Com Saturno Mars Mercúrio Em Samar Em Samar Seria a Galáxia Eu acho que em Samar Está mais para a Terra Em Samar Seria uma espécie De Gaia A representação Da Mãe Natureza O Vegapunk Já disse que A Mãe Natureza É representada Como a Terra em si É o supra-sumo Desse mundo E Mu Samar Seria isso Qual que é a conexão De One Piece Com o sistema solar Eu acho que está Muito atrelado Ao período de One Piece Que se passa ali Em 1500 E nesse período O mundo em si Acreditava que A Terra Era o centro do Universo Que tudo orbitava O geocentrismo Só que na verdade Não é Sabemos que Os planetas Orbitam o Sol Então o Oda Ele está pegando Muito esse conceito Para colocar aqui Trazendo também Uma espécie de guerra Com essas pessoas Nomeadas com planetas Então Gorosei Orbita A Terra Que é em Mu Samar Tem até aquela coisa Do Vegapunk E os seus satélites De veras curioso Inclusive o nome Do Vegapunk Também é baseado Em uma estrela E não à toa Ele é chamado de Estela Estela Estrela Satélites Por isso que eu gosto Daquela conexão De que talvez o Gorosei Seja uma manifestação Dei Mu Samar Assim como o Vegapunk Fez os seus satélites Então está mais atrelado A isso A essa guerra E que no final das contas Vai ter essa grande mudança De que deve-se Orbitar o Sol Inclusive isso acaba Até meio que reforçado Pelo globo de Ohara Você pode ver lá Que você tem luas Ou planetas Orbitando ela Pode ser que o início Da guerra Foi por conta disso Que eles descobriram Realmente que o Sol Era o centro de tudo E você tinha uma divindade Chamada Nika Que foi atrelada ao Sol E Mu Samar Ficou com inveja Disso e pode ter Iniciado a guerra Contra o Reino Antigo Detrás pra frente Qual será o motivo Do Oda demorar tanto Para apresentar O Despertar das Loguias A gente já viu Despertar das Paramécias E Zoans Mas até agora Nada sobre as Loguias Olha que ele já teve Oportunidade de mostrar Essa habilidade com o Kizaru E o Okiji Depois de Uan Eu achei que o Kizaru Agora ia mostrar pra nós A minha ideia De Despertar das Loguias É realmente um avatar Do elemento Como o Enel Mostrou pra nós O Amaru Nescaipi Aquilo lá é bem interessante Se for conectar Como sendo o Despertar Sairia bastante Da alteração de ambiente Que as Paramécias faz Ou então Da grande durabilidade Que as Zoans Também fornecem Tornando ele realmente Um avatar O Vegapunk disse Que inclusive É muito difícil Você mexer com as Loguias Demanda muito dinheiro Talvez muita energia E ele não conseguiu Ainda replicar Esse tipo de poder Mas por que o Oda Tá demorando tanto Porque talvez O Despertar Não venha com os Almirantes Que não parecem ser Realmente personagens Antagonistas Ou vilões Que o Luffy Vai ter que enfrentar Em um arco Quem que é a próxima figura Que tem uma Loguia Pra lá de poderosa E que é um vilão Potencialmente até o final Da série O Barba Negra Então ele deve estar Aguardando com o Barba Negra O Barba Negra Deve acabar mostrando Talvez não precise ser No final da série Porque tá bem pronunciado Inclusive o Oda Já deu um flerte Que esse ano Vai ter Shanks Versus o Barba Negra E eu adoraria ver O Despertar da Loguia Nesse grande confronto Então ele tá guardando Essa carta na manga Pro momento certo E pro personagem certo E o Barba Negra Pode ser essa fera Que vai mostrar O Despertar da Loguia Ó O Orfe Ferreira Sabemos o monstro Que o Shanks É devido as poucas Aparições recentes dele Como o Barba Negra Poderia derrotar o Ruivo Não consigo ver Essa possibilidade Do que o Barba Negra Já mostrou Principalmente mais atual Aqui Eu também não consigo Ver ele derrotando o Shanks Você tem ele fugindo do Relis Você tem ele contra O S-Hawk Que deu um trabalhinho Ali pra ele Ele não mostrou nada ainda Mas qual que é o problema Do Barba Negra Aonde que mora O X da escuridão aqui Ele derrota Todo mundo fora da tela Ele tem algum poder Que ainda não foi revelado Que tá muito além Da fruta da escuridão E da fruta do terremoto Todas as lutas dele Todas as vitórias É fora da tela Ele derrotou O Tati Cozinheiro Fora da tela Ele derrotou O Marco Na guerra Do Acerto de Contas Fora da tela Ele derrotou quem? Derrotou o Lau Fora da tela A gente não sabe O Lau tava indo bem Contra o Barba Negra Então ele tem alguma coisa oculta E isso até Acaba se conectando Com a cicatriz do Shanks O Shanks já era forte Pra caramba Como a cicatriz foi feita Alguma coisa Fora da tela Foi feita E foi o que eu disse Até na questão anterior Pode estar relacionado Ao seu despertar Pode estar relacionado A ele ter três almas Ele pode ser um buca nele Ter algum tipo de poder oculto Corpo estranho dele Mas vai muito além Da logue Da paramessa Que ele tem Com toda certeza E aí ele vai ter que mostrar Pra nós Como que ele derrotou Todas essas figuras Fora da tela Porque com o Shanks Não vai ter isso Vai ter que ser realmente Um confronto até o fim Eu espero que o Shanks Não perca Pode perder Mas que não seja morto Porque tem Esse prenúncio Eu não quero que o Shanks Eu quero que ele chegue ao final Na última ilha Com o Bug O Luffy devolva o chapéu de palha Pra ele Vai ter um confronto entre eles E o Shanks pode acabar derrotado Nesse ponto aqui Ou que o Barba Negra Pelo menos mostre Uma fração do real poder Que ele esconde de nós FLP Sanho Senik é o deus do sol A sua contraparte O deus da lua Seria Niko Desse modo A fruta da Niko Robin É a do deus da lua Que horrível isso Que ruim isso Cara Na verdade Lua em japonês Não é Niko Tá assistindo muito Niko Né Acima da lei Steven Seagull Fruta da lua Olha só Por que que o Oda escolheu Nika Vou falar pra vocês Eu vou revelar aqui agora Por que que o Oda escolheu Nika Pro nome da sua divindade Pra ele não perder a piada De quando o Luffy Escutar esse nome Pela Porque o Luffy não sabe ainda Quando ele fala Você é Nika Deus do sol O Luffy vai entender o que Niko Com U Significa Carne E aí o Luffy vai ficar super Vídeo e falar Eu sou o deus da carne O Oda não vai perder essa piada Ele escolheu o nome de Nika Por isso Pode anotar aí Mas não Niko Robin Não tem a fruta Do Steven Seagull Que horrível isso Olha o outro aqui também Mateus ODC Qual brincadeira Que o Doflamingo menos gosta Telefone sem fio Dá pra desler isso daqui Os caras com umas piadas Da praça é nossa aqui Vamos lá Roberto Pablo E Hunter Hunter Qual personagem você imagina Que irá morrer Até o final Do mangá Olha Kurapika tem Boas chances de morrer Boas chances Porque ele já disse Que ele só tem medo Que a vingança dele Desapareça E eu acho que No final A mensagem sobre a vingança Acaba sendo estranha Pra ser passada nessa série E ele tem um grande potencial De morrer O Togashi já flertou com morte E o Yu Hakusho mesmo Ele fez no final Que ele matou todo mundo Aí ele já falou agora Que ele queria fazer no final também Que 10% dos fãs Iam gostar Ou seja Ele ia matar uma galera Geral Eu acho que o Kurapika Pode acabar morrendo Com toda certeza Se não Saindo aqui Dos nossos 4 protagonistas Kuroro Tem uma boa chance De também morrer No final da série Eu gosto bastante Do Kuroro Daniel Senna Você acha que o Zoro Vai acabar ficando com a Yoru Após derrotar o Mihawk Porque eu não vejo Como o Zoro Utilizaria no seu estilo De 3 espadas Eu acredito que ele deixaria No túmulo da Kuina Pra demonstrar seu respeito A ele E uma forma de demonstrar Que concluiu Seu sonho Mas o Mihawk Não é Kuina? E você tá partindo O pressuposto Que o Zoro vai matar O Mihawk Eu duvido O Mihawk é o mestre Do Zoro No pós time skip Então assim Vai ser um duelo Vai acabar vencendo Com toda certeza Mas o Mihawk Não vai morrer Vai continuar com a Yoru E se o Zoro Pegasse a Yoru Ele ia fazer o que? Vai colocar na boca Aquela A espada vai diminuir De tamanho Lembra Da cena aí Do Oden Oden tinha 3 média altura E a Ema Foi diminuindo De tamanho Na mão do Zoro Yoru Não serviria Pro estilo dele Eu não acho Que ele mataria O Mihawk Pegaria a espada E colocaria No túmulo Do próprio Mihawk Porque Mihawk É Kuina Não Eles continuariam Sendo rivais E teriam os duelos Lendários Igual tinha o Shanks E o Mihawk Esse duelo Continuaria por bastante Tempo aí Com o Mihawk Vai tentar Pegar esse pôs de volta E tornaria as coisas Mais interessantes O Zoro não vai vencer O Mihawk E vai se aposentar Vou ficar de boa Aqui agora Vou treinar Mas Vai continuar Vai sempre surgir Novas padachins E o Mihawk Pode ser um rival Para toda a sua vida Vamos lá YZ6510 Com uma pergunta Bem original Aqui Já percebeu Que os quatro Deuses de Skypiea Sol, chuva, terra e floresta Representam os requisitos Necessários Para se plantar Uma árvore Luz, água Solo e semente Será que os deuses de Skypiea Não são os deuses originais Do mundo de One Piece E os responsáveis Por plantar a árvore Da Kumano Que é original Essa pergunta Nunca vi uma perguntinha Dessa aqui E realmente É de se pensar Talvez os deuses originais Vieram a terra Fazer terraformação Por que não? Porque temos aquela parte Que eu acho sempre curiosa Sempre gosto de deixar viva Na mente de vocês De Vert A estátua de Skypiea Que parece o homem-peixe Os homens-peixes Hoje são marginalizados Pelos humanos Então talvez no passado Eles fossem os governantes Desse lugar aqui E aí começou a migrar Um monte de novas raças Incluindo humanos E aí eles acabaram Tomando controle E é o que é hoje Mas esses deuses ancestrais Fazer uma terraformação Aqui No período de que a terra Interessante isso, viu? Bem legal esse que você colocou E faz bastante sentido sim Faz bastante sentido Nica, Deus Sol Por enquanto Não tem poder baseado No Sol Aquela coisa mais metafórica O amanhecer A liberdade E tudo mais Só que a gente ainda não viu O potencial final O Luffy lutando Na própria presença do Sol Ou talvez o poder completo Estar com o tesouro One Piece Mas é uma ideia Que não dá pra descartar Até porque O que você falou aqui Da árvore da Akuma no Mi Também me faz lembrar Da árvore espiritual Que tem Skypiea Que era aquela árvore Que tava causando a doença Em todo mundo Na época do Nolan E o Nolan cortou E as pessoas ficaram desesperadas Porque eles diziam Que a alma das pessoas Voltava Pra essas árvores E aquilo assim Sempre me chamou Muito a atenção Também relacionado Ao renascimento Das Akumas no Mi Até o presente momento A gente não tem nada Falando Não, a alma Realmente é a alma De alguém Que criou esse poder Mas eu sempre tive Esse feeling Pessoal Daquela coisa Meio Fullmetal Alchemist A criação Da pedra filosofal Que foi usada A alma das pessoas Do reino antigo Pra prender elas Nesse ciclo infinito E não Deixar elas Reencarnarem Então é muito curioso Essa sua pergunta aqui Eu gostei bastante Até pra desenvolver Uma teoria interessante nisso Pergunta do Leonardo Ramirez Aqui Ele tem uma dúvida Sobre o mercado De mangás em geral Não é estranho Ou limitante Que os mangakás Tenham que ser bons Desenhistas E bons roteiristas Também não faria mais sentido Serem papéis separados Ele estava pensando Sobre isso Por conta dos problemas Do Togashi Daquela vez que o Oda Lançou um capítulo inacabado Sei que existe Um grande equipe De apoio ao Oda Mas ele não consegue entender Que ele até hoje Desenha a base E detalhe Todas as páginas Olha É uma pergunta interessante Assim Não é que é limitante É que geralmente Um artista Ele trabalha sozinho E ele desenvolve As suas habilidades Pra contar a história Do seu jeito Mas nada impede De você ter duplas De autores magníficos Posso dar um exemplo Bem simples aqui Death Note Bakuman Já leram? Bakuman Bakuman é fantástico É dos mesmos autores Aqui de Death Note Um desenho roteiriza E Bakuman Conta a história De como é que é A vivência de um mangaká De uma pessoa Que está tentando Publicar o mangá Lá no Japão Fica a minha recomendação Pra vocês aí É uma das histórias Mais legais Assim Um slice of life Bem diferente Do que você está acostumado Pra você entender Como funciona o mercado de mangá Mas geralmente Um artista Ele tem as suas obras Como verdadeiros filhos Eles não querem compartilhar Isso com ninguém O Togashi Disse em uma entrevista Perguntaram Falou Olha Por que você só no roteirismo Deixou alguém desenhar Pra você Você desenhar Que dói as suas costas Aquele problema crônico Que ele tem Ele falou Não porque os fãs Querem ver a minha arte E falou isso aí Eu quero ver o final De Hunter x Hunter Coloca o Murata Lá de One Punch Pra desenhar Então Não é que isso é limitante Mas é que Geralmente o artista Ele se especializa tanto Ele treina tanto Que ele acaba fazendo Tudo isso sozinho Mas pode acontecer De você ter One Punch Que eu acabei de citar Que agora Você tem o Wan Que é um roteirista Fantástico E você tem o Murata Que é talvez o maior Desenhista hoje Da indústria de mangás E acaba saindo Essa obra de arte Que é o One Punch Beleza? Mas eu entendo O que você quer dizer Que geralmente Os artistas Quando começam assim Eles não querem Delegar algumas coisas Eu posso dar um exemplo Simples Eu Eu mesmo Eu faço meus vídeos Aqui no canal E eu edito meus vídeos Eu roteirizo Eu faço tudo E eu comecei agora A mandar meus vídeos Pra ser editado Terceirizando isso E me deu um aperto No coração Porque era como Deixar um filho meu Sair de casa É um exemplo Bem simples Bem chulo Mas é assim Que funciona Com qualquer artista Tá bom? Eles tem dificuldade Nesse desapego Se eles conseguem fazer Eles vão dar O sangue e a alma Até o final Pra terminar Beleza? E é isso Bastante perguntas Respondidas Espero que vocês Tenham gostado Manda suas perguntinhas Pra aparecer aqui Meus amigos Uma hora ela aparece Beleza? Só clicar nos links Deixa sua perguntinha Se você gostou Desse vídeo Deixa o like também Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau Tchau Tchau